Graças e paz amados de Deus, quero compartilhar com todos vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração ontem, ontem à noite, antes de dormir, me veio essa palavra no coração e eu senti de Deus de compartilhar com os irmãos hoje, amém? Essa palavra está em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz assim, Sendo pois Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e se perfeito. Deus aparece para Abraão, mais uma vez, e se revela como um Deus grandioso, queridos, ele tem feito também isso nas nossas vidas, se revelado como um Deus Todo-Poderoso, mas o Senhor pede algo a ele, pede algo a ele interessante, algo interessante para alguém que já estava bem avançado de idade, Isso significa que Deus, não importa a sua idade, não importa o tempo de crente que você tenha, Deus ele requer e exige algumas coisas do crente, né? O que Deus exigiu de Abraão? Deus disse para ele, olha, anda, a metáfora do andar, tenha um estilo de vida, anda na minha presença, ou seja, priorize ter comunhão comigo, procure andar cumprindo as minhas vontades. Deus, esteja na minha presença, não saia da minha presença, procure estar em contato comigo e seja perfeito. No primeiro momento, se você ler esse versículo, você vai ficar pensando assim, poxa, Deus exige Abraão que ele seja perfeito. Digamos que essa palavra portuguesa, tradução portuguesa, ela está, é um pouco deficiente, porque como se fala de perfeito, você diz assim, pastor, o senhor tem que ser perfeito, nós brasileiros temos uma ideia de que seremos impecáveis, de que nós nunca erramos, não é isso? A palavra lá no hebraico é uma palavra hebraica chamada tamim, que significa sincero, íntegro, reto, sem mancha, sem culpa. O que o senhor está pedindo para Abraão é algo, sim, possível, diante da graça de Deus, com a graça e a presença dele. O que o senhor pede de nós é algo possível, que sejamos íntegros, que sejamos sinceros, que sejamos sem mancha, sem culpa, retos. Queridos, confesso a você, não é fácil vivermos nessa sociedade, nesse tempo, nesse mundo, onde tudo se opõe às coisas de Deus, onde Satanás tem agido com grande fúria sobre a vida dos crentes, não é verdade? E viver integralmente, com retidão e sem culpa, parece aos olhos humanos algo impossível, mas não é. Deus aparece para Abraão e diz, você precisa andar na minha presença, Abraão. Deus está falando ao seu coração nessa manhã, você precisa estar na minha presença, não se afaste, não se ausente da minha presença. Procure ter como eu comigo, procure estar em contato permanente. Digo para vocês, irmãos, mesmo buscando o Senhor, procurando estar em contato diário com o Senhor, não tem sido fácil. Então, estamos vivendo tempos em que, se você não levar a sério essa palavra, se você não andar na presença de Deus, não procurar viver uma vida sem mancha, sem culpa. Sem culpa por quê? Porque o próprio Paulo vai dizer que nenhuma, lá em Romanos, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação, nenhuma culpa há. Nenhuma culpa de Satanás pode prevalecer sobre a vida daqueles que estão na presença. Amém? Nenhuma culpa, o diabo não pode mais viver acusando aquele que se refugia no Altíssimo, aquele que se refugia, que está sob a cobertura do sangue. Então, ser perfeito não significa que você nunca vai pecar, que você nunca vai errar. Anda na minha presença, ser perfeito é o mesmo que ele estivesse dizendo. Permaneça na minha presença e seja sem culpa, sem mancha, íntegro, reto, fiel, justo. Amém? Então, precisamos discernir isso. Tem crente que olha para ser perfeito e Deus está exigindo muito de mim. Eu não sou perfeito, perfeito é só Jesus, né? As pessoas costumam dizer isso. Mas não é nesse perfeito de impecável, de nunca errar. Perfeito é procurar andar no caminho, procurar andar na presença, sabe? Procurando viver essa vida de sinceridade, de não viver manchando a sua fé, as suas vestes espirituais. Que nesse dia você possa receber essa palavra como um dia recebeu. Anda na minha presença, não se ausente da presença de Deus, não deixe de pensar em Deus. Todos os dias pense no Senhor, busque o Senhor. Amém? E viva a vida que somente em Cristo Jesus é possível, mediante o sangue dele, que é uma vida sem mancha, sem culpa. O termo hebraico também significa isso. Anda na minha presença e viva sem mancha, sem culpa, sendo justo o resto, reto e insincero. Que você possa ficar com essa palavra neste dia em nome de Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente em nome do Senhor.